Este é o terror da 019, caralho Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, ou moleque é... E isso a Globo não mostra, a partir de agora Ouça cote, vai começar Eu te pego de frente, pego de lado, toma se coach Toma sequência de rapo 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 rip Toma sequência de rapo 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 am pressing VACO 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 VACOVACO Toma sequência de VAPO Toma sequência de VAPO Toma sequência de VAPO Ela rebola o composão Ai meu Deus, ficou maluco Parando a canela e fazendo fudu fudu Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, a gente tem marmão O moleque é isso, a Globo não mostra Ela rebola o composão Ai meu Deus, ficou maluco Parando a canela e fazendo fudu fudu Esse é o terror da 019 caralho Esse é o terror da 019 caralho